E aí galera marota, tudo bem? Vamos lá, questão 6. Certo dia uma empresa, a razão, opa, falou uma palavra que estava ali e agora não está mais, lembra da legenda? Tirei para que você possa decorar, olha os vídeos, escreve no papelzinho, razão é divisão, vamos lá. A razão é que o número de funcionários com gripe, vou botar gripado, G de gripado, e o número de funcionários sem gripe, S de 100. Era, o era significa igual, 2 quintos, 2 quintos. No dia seguinte, 4 funcionários que não estavam com gripe ficaram gripados. Então, os sem gripe, os sem gripe desse grupinho, 4 vão sair, porque eles passaram a ter gripe. E os gripados vão ganhar mais 4 aliados, porque esses sem gripe passaram a estar gripados. Sempre ele trabalha assim, vai falar aí a nova razão, quer ver? Sabendo-se que a nova razão, a nova razão entre as pessoas com gripe e sem gripe nessa ordem passou a ser 5 nonos, pode incluir que o total de funcionários. Bom, vamos lá, galerinha. Mais uma razão em proporção com duas razões. Quando o bem de duas razões, você vai lembrar que o amor está no ar. Na mais simples, você vai colocar coraçãozinho, ó. Tá vendo? E agora, prof, agora você vai copiar a razão mais, a mais dificilha, você copia, vamos copiá-la. Ficaria G mais 4 sobre S menos 4, igual a 5 nonos. E agora, pronto, agora você vai substituir, ó. No lugar de G, eu tenho dois corações. Se você pensa que eu tenho um coração... No lugar de S, eu tenho cinco corações, ó. E agora, galerinha, bom, agora cruza que vai ser feliz. Ó, vamos lá. 9 vezes 2, 18 corações. 9 vezes 4, 36. Isso vai ser igual. Ó, 5 vezes 5, 25 corações. Menos, repete o menos, 4 vezes 5, 20. Então, ela lembra da história do pesadão? Hã? Do pesadão? O pesadão é esse, aqui é 25, ó. Aqui é 18. Então, esse cara que está pesado, ele não consegue se mover. Então, eu vou repetir ele, ó. Ele é pesado, ó. Tá? Esse 18, ele vai para o outro lado. Menos 18. Corações. O 36 estava aqui, mantém-se. O menos 20 vai para cá como? Mais 20. Se trocou o local da igualdade, ele passa para o sinal trocado. Esse mais esse, 56, é igual a 7 corações. Quem está multiplicando, passa dividindo, galera. 8 vai ser o total que vale cada coração. Bom, vamos lá. E agora, quantas pessoas eu tinha gripada? Gripada, eu tenho 2 que multiplica o coraçãozinho. Cada coração vale 8. Então, gripada, eu tenho 16. Quantas pessoas eu tenho sem grip? 5 que multiplica o coraçãozinho. Cada coração vale 8. Eu tenho 40 pessoas sem grip. Galera, ele que é o total de funcionários. Não me interessa se o cara está ou não está melequento. É só somar os melequentos atuais com os não melequentos. O total vai ser o quê? Esse mais esse, 56 funcionários. Essa é a resposta. Galerinha, a resposta é A de amor. Vamos para a questão 7. Vamos lá, galera, barota. A questão 7. Daniel caminha 200 metros para. Olha só. Ele trocou a palavra razão pela palavra para. Lembrando que para também é razão. Lembra? Então, ele está falando caminhar e andar de carro. Como caminhar e carro inicia com a mesma conta, eu vou falar o seguinte, que caminhar eu vou botar A de andar. Fechou? Então, ele falou. Ele anda para andar de carro. Está vendo? Ele caminha 200 metros. Caminhar quer andar 200 metros para 9 km de carro. 9 km. Cada K, galera, na matemática significa mil. Se eu falo quilômetro, mil metros. Quilogramas, mil gramas. Quilocalorias, mil calorias. Se eu falo 9 km, o K significa mil. 9 vezes mil, 9 mil. 9 mil metros. Por que você fez isso, professor? Pelo seguinte, galerinha. Vem para o titio, ó. Se aqui está em metro, aqui embaixo tem que estar em metro. As unidades sempre têm que ser iguais. Eu vou cortar 2, 0 em cima e 2, 0 embaixo. Fora isso, dá para simplificar mais? Dá. Dá para simplificar por 2, que dá 1. Dá para simplificar por 2, que dá 45. Então, vai ficar assim, ó. A mais C vai ser igual a... Opa! A sobre C vai ser igual a 1 sobre 45. Bom, já está simplificado. Vamos lá continuar aqui. Certa semana, a diferença... A diferença é o que, galerinha? Menos. A diferença entre o total percorrido com o carro... Vou colocar o carro primeiro. E o total que ele caminhou, o total que ele andou. Foi. Foi significa o quê? Igual. Igual a 308km. Multiplica por mil. Tá? Porque se está em metro, aquele item está em metro. Tchutchus! Vem para o titio. Aqui não há uma subtração de C menos A? Voltou àquele modelo antigo. O que você não pode confundir. Se eu tenho duas razões, você vai brincar com o modelo do coração. Aqui é o quê? Só uma razão e uma subtração. Porque essas e essas são iguais. Eu só simplifiquei. São iguais. Eu tenho que subtrair C de A. C vale 45. Subtrai de A. Dá 44. Primeiro passo eu fiz. Lembra? O que a gente faz? Divide. Dividindo, você vai achar isso dividido. Por isso você vai achar sete mil. E agora, prof, agora você vai multiplicar. Lembra pela fração? Multiplica por sete mil. Multiplica por sete mil. Vamos lá, galerinha? Quanto que ele andou? Um vezes sete mil. Ele andou sete mil metros. E quanto que ele andou de carro? Esse vezes esse. Trezentos e quinze mil metros. Tudo bem? Vamos ver o que ele quer. Nessa semana, a soma total percorrida de carro foi B. Não? Carro e caminhando. Então, ele quer a soma desses dois. Sete mais trezentos e quinze. Trezentos e vinte e dois mil metros. Só que ele não quer em metro. Ele quer em quilômetro. Cada um quilômetro vale mil metros. É só arrancar aqui, por mil. Vai dar trezentos e vinte e dois. Caim. Que a resposta vai ser a letra E de esperança. Beleza. Questão oito. Vamos lá, galera. Marota. Uma biblioteca recebeu a doação de duzentos e quarenta livros. Entre eles, novos e usados. Então, livros novos mais livros usados são duzentos e quarenta livros. Sabendo que a razão, razão é divisão. Entre o número de livros novos. Falou novos primeiro. E o número de livros usados. Usados veio depois. Está vendo? É. O que significa é? Igual. Igual a dois sobre treze avos. Bom. Vamos lá, galerinha. É aquele esqueminha. É uma soma e uma razão. Quando a gente faz isso, a gente faz o quê? Primeiro passo. Soma. Dá quinze. Depois, galerinha. Divide. Essa divisão vai dar dezesseis. E depois, multiplica. Novos. Eu tenho dois vezes dezesseis e trinta e dois. Usados. Esse vezes esse. Duzentos e oito. Vamos ver o que ele quer. Vamos lá. Então, o número de livros novos recebidos. Novos foi? A letra B de Bondoso Cristo. Tudo bem, galera? Está aí. Vamos ver se a nove cabe nesse cantinho aqui. Vamos lá. Questão nova. Ribeirão Preto. Vamos lá. Questão nova. Uma cantilha escolar vendeu um certo dia trezentos e sessenta salgados entre eles pães de queijo. Então, eu sei que pão de queijo mais salgado eu tenho trezentos e sessenta. Sabendo o que é a razão. Razão. Entre o número de pães de queijo, pão de queijo. E o número de salgadinhos vendidos. Salgadinhos. Foi. Foi significa igual a dois sétimos. Bom, galera. Vamos lá. Uma soma e uma razão. Primeiro passo. Somar. Dá nove. Por que eu vou somar? Porque aqui é uma soma de P mais S. P mais S. Dá nove. Depois, divide. Dá quarenta. A resposta eu faço o quê? Multiplico. Então, P vai ser o quê? Pão de queijo. Dois vezes quarenta. Oitenta. Salgadinhos. Sete vezes quarenta. Duzentos e oitenta. Vamos ver o que ele quer. Vamos lá. O número de salgadinhos vendidos foi C de Cristo, galera. Beleza? Duzentos e oitenta o número de salgadinhos. Vamos fazer dez também? Vamos fazer dez? Aqui, ó. Questão dez para vocês, ó. Vamos lá. Peraí, ó. Vem pro titio. O cara fala assim para vocês, ó. A razão, opa, razão, entre o número de mulheres, mulheres, e o número de homens, homens, convocados para a segunda fase do concurso é, o que significa é, significa igual, é o que, três quintos, no dia da segunda fase, quatro mulheres e dez homens não compareceram, e no total, então tinha os homens de antes, mais as mulheres de antes, mais, mais não, né, menos os que faltaram. Quantos faltaram? Faltaram quatro mulheres e faltaram dez homens. Então tinha o que tinha antes, só que faltaram quatro mulheres e dez homens, tá? E isso deu um total de trezentos e sessenta e dois. Depois eu vejo o que ele quer. Galera, isso daqui não está muito a cara do que a gente está acostumado, que é uma soma e uma razão, ou uma subtração e uma razão. Esses números estão me atrapalhando. Vamos ver se está lá, vai ficar assim, então, ó. Homens mais mulheres, menos quatro, menos dez, menos quatorze, igual a isso daqui. Passa esse pra lá positivo. Homens mais mulheres vai dar trezentos e sessenta e dois. Era menos, vai passar a ser bom. Mais homens mais mulheres vai dar trezentos e setenta e seis. Agora sim, galera, eu tenho uma soma e uma razão. Dá pra gente brincar com a nossa querida, não dá? Vem com o titio, ó. Vem com o titio. Se é uma soma de H mais N, eu somo H mais N. Dá quanto? Oito. Primeiro passo eu fiz. Segundo passo, divide pelo grandão, ó. Vamos dividir. Vai dar o quê, galerinha? Quarenta e sete essa divisão aqui, ó. Esse por esse, quarenta e sete. E agora? Agora a gente vai multiplicar pelo número de mulheres. Vamos multiplicar pelo número de homens. Beleza? Mulheres. Eu tenho o quê? Esse vezes esse, cento e quarenta e uma. Mulheres. E homens, galerinha? Esse vezes esse, duzentos e trinta e cinco. Beleza? Agora a gente vai ver o que ele quer. Vamos lá? A questão fala. Dessa forma, o número de mulheres que realizaram a segunda fase. Vamos lá? Mulheres. Mulheres eu tinha cento e quarenta e uma. Não tinha? Beleza. Só que é o seguinte, galera. Quatro mulheres deixaram de fazer a segunda fase. Até no determinativo, ó. Isso vai dar cento e trinta e sete mulheres. Então, galera, cento e trinta e sete mulheres, letra E de efetivação para os alunos do tele. Beleza? Vamos para as próximas questões. Tchau. 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 Tchau.